Grupo de supermercadistas questionou na justiça a venda do estádio do Vila. Entretanto, segundo o presidente do clube, o supermercado BH, novo proprietário do terreno, receberá a escritura em breve. O repórter Flávio Souza tem os detalhes. A Jovem Pampatos conversa agora com o presidente do Vila Esporte Clube, Almir Justino Pereira, que dá detalhes da construção da nova sede do tradicional clube aqui de Patos de Minas e também de outras questões que envolvem a venda do antigo terreno para os supermercados BH. Almir, muito obrigado por atender a equipe da Jovem Pampatos. E eu começo perguntando a você uma questão que surgiu de muitos comentários aqui em Patos de Minas, muitos boatos de que algumas pessoas teriam questionado a venda do estádio do Vila para os supermercados BH. É verdade? Bom dia, Jovem Pampatos. É bom dia, bom dia aos ouvintes. É verdade, apareceu alguns dos supermercados aí, varejistas, que entraram, arrumaram um advogado, entraram na justiça aí, questionando a venda do campo, mas não deu em nada, a gente resolveu esse problema, os advogados da gente já resolveu isso, está tudo sanado. Certo, eles questionavam então a construção de um supermercado naquela região, no entendimento deles, pelo que você soube com o seu advogado, não seria, entre aspas, permitido. É exato. Não, eles questionavam que o terreno poderia ser vendido, como era uma doação, mas isso a gente já resolveu com o poder público, foi resolvido, os vereadores votaram, o prefeito sancionou a lei, então, quanto a isso, não tinha, estava tudo legal, então não tinha o que questionar. Almir, para não deixar dúvidas, as obras ainda não estão a todo vapor lá onde era o campo do Vila, por questões de documentação, não tem nada a ver com esse questionamento na justiça? Não, não, não tem nada. A gente foi feito um pagamento do ITCD, que é um imposto público federal, que a gente tem que pagar para a fazenda, e foi pago em março, me parece, agora, semana passada, que saiu a quitação da Receita Federal, só estava dependendo disso, as documentações, agora a gente está providenciando o cartório, essa semana, provavelmente, já será feita a escritura, já. Certo. E agora, quais são os novos planos do Vila Esporte Clube? Já que temos a pretensão, ou melhor, o clube tem a pretensão de construir um novo espaço, onde era o antigo cartódromo aqui em Patos de Minas, no bairro Limoeiro. Já está com tudo pronto? Já temos perspectiva de quando essa mudança pode ocorrer? Está tudo acertado com o Poder Público, com o Prefeito, com o Luiz Eduardo. A gente está acertado, a princípio, com ele, será aquele terreno. Está faltando só a gente acertar tudo, passar a escritura com o supermercado BH, o dinheiro vai para uma conta do município, uma conta pública, que é a construção do novo estádio, lá em cima. A gente ainda tem projetos, ainda, que já me sancionou a arquiteto da Prefeitura, vai fazer para a gente os projetos, tudo. Aí a gente já vai fazer os projetos, porque a gente depende de tudo acertado, para a gente saber a área, do terreno, tudo, para o arquiteto colocar tudo dentro do projeto. Está faltando só isso, já está tudo acertado com o Prefeito, já, com o Poder Público. Aí a gente vai fazer um espaço muito maior lá, porque o espaço da gente aqui eram 12 mil metros. A gente estava ocioso, porque a gente não tinha renda, não tinha como manter o clube aqui. A gente vai fazer lá com um campo muito melhor, com algumas arquibancadas, a sede social, a gente pretende fazer mais dois campos só sites, mais uma área para festas, para a gente ter renda, para o clube não ficar no marasmo que estava antes. Certo, ou seja, a proposta, inclusive, de crescimento do Vila, mudou completamente, né, Almir? Agora nós temos outras, digamos assim, outras formas de se arrecadar para a instituição. É, exato. A gente dependia muito de a Prefeitura fazer uma doação anual para o clube. Isso já não está sendo feito mais. Então a gente dependia, muitas vezes, a gente tinha que pagar imposto, a gente tem funcionário lá, a gente tinha que tirar do bolso para pagar o funcionário, os impostos que a gente tinha que pagar todo mês. Então a gente, o clube não sobrevive se ele não tiver renda. Aí a gente achou que era melhor fazer isso, foi feito de comum acordo, a diretoria toda está de acordo, então a gente vai fazer, a gente acha que vai ser bem melhor. Para a gente encerrar, depois de concluída a venda, o Vila não tem mais nenhuma participação no terreno, nenhum acordo com o Supermercado BH? Não, não tem. Foi feita uma venda, não foi feita nos moldes que foi feito o Bernadão com a Alaria, é, aqui lá foi um arrendamento, o Alaria tem uma percentagem mensal lá, da arrecadação lá, o do Vila foi uma venda, é, que foi aprovada pelo Poder Público, como era uma área doada pela Prefeitura, o Poder Público tinha que aprovar, foi feita uma venda, a gente não vai ter nenhuma participação, a gente não sabe de nada do que vai ser feito com aquela área, a gente só sabe que é o Supermercado BH, que já tem, já está um, é, já fizeram, inclusive, sondagens, já para a construção, já está tudo pronto já, mas a gente não tem nenhuma participação no, da agora em diante, naquele terreno. Ok, este é o presidente do Vila Esporte Clube, aqui em Patos de Minas, Almir Justino Pereira, de volta aos estúdios da Jovem Pan. E a nossa equipe foi ao bairro Vila Garcia ouvir a opinião dos moradores sobre a venda do estádio, será que o povo gostou? A reportagem é de Gustavo Galvão. As obras para transformar o campo do Vila Esporte Clube em um hipermercado já estão a todo vapor, o ginásio de esportes anexo ao campo já foi completamente demolido, e algumas valetas já foram abertas ao entorno do gramado. Mas, o que os moradores e frequentadores das imediações do local pensam a respeito da construção do novo hipermercado? Nossa equipe foi até lá e ouviu a opinião das pessoas. Aqui com o Edvão Alves, ele que é comerciante há quase 20 anos, perto do entorno da Praça do Vila. Edvão, qual é a opinião do senhor a respeito da demolição do campo do Vila e a construção de uma rede de supermercados aqui? Ué, essa demolição a gente fica achando ruim, porque tem muitos anos que o campo está nesse local, né, a gente fica achando ruim, mas do outro lado vai ser bom para nós todo mundo, do bairro aqui, dos bairros vizinhos, porque vai ser uma prefeitura muito boa para nós, porque aí vai vir esse supermercado, né, para a cidade, a região aqui, fica muito bom. O senhor espera também que o seu comércio seja movimentado juntamente com o novo supermercado? Isso, com certeza, com essa vinda desse supermercado para cá, eu graças a Deus vou ter uma clientela muito boa e eu acredito que vai melhorar bastante, vai melhorar bem mais do que eu já tenho de cliente. Então vai ser melhor para nós também, aqui da loja. Meu nome é Fernando Vinícius Lourenço Silva, sou mecânico e trabalho aqui do lado onde vai ser o supermercado e na minha opinião já tinha que ter começado já, já quebrado isso tudo, já tinha que estar trabalhando já. Nem a tradição que tinha o Campo do Vila apaga essa opinião sua? Não, de jeito nenhum, o trem foi feito para acabar um, começar outro e bola para frente. E é a vida que segue? Não, o senhor já tinha que estar vendendo arroz, feijão e já. Bantuir, eu sou zelador do Campo do Vila, Sport Club. O senhor trabalha, trabalhou aqui tem quanto tempo? Eu trabalho aqui tem 17 anos. E na opinião do senhor, o que o senhor acha da demolição do Campo do Vila para a construção de um novo supermercado, uma franquia grande que vem de Belo Horizonte? Olha, é muito bom, né, um supermercado aqui grande, porque tem, assim, como... Facilita mais para as pessoas, para os pessoas mais carentes, comprar as coisas, né? Nenhum sentimento da tradição do Vila apaga essa opinião do senhor? Não, com certeza não. Porque, o que que acontece? O Vila, o Vila não tem, assim, não tem renda nenhuma, então não tem quanto a fazer uma coisa melhor. Então, ir no supermercado para cá faz uma coisa boa para o povo, né? É muito bom. A diretoria do Vila Sport Club vendeu o local para os supermercados BH, pelo valor de 7 milhões e meio de reais. E as obras devem ser concluídas ainda neste ano. A rede supermercadista da capital mineira ainda entregará mais duas unidades em Patos de Minas, uma na Rua Major Gote e outra na Avenida Marabá.